Eu tenho independência disso aqui, ó Se eu passar um dia longe disso É a mesma coisa de ter passado uma eternidade E não tem quem me faça mais desse vício Aqui é onde eu me sinto bem Aqui é onde eu sou feliz É o WS, é por isso que eu digo Paquejado é bom e eu gosto Não consigo viver sem isso aqui, não Assumo meu jeito matuto Meu estilo bruto Minhas mãos calejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado Bem desajeitado Meu cheiro é do gato Meu amor é meu cavalo Só ando montado e bem-vinda ao meu mundo Meu mundo E se a boiada não te incomoda Vou tá no meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vinda, bem-vinda ao meu mundo Meu jeito é matuto O meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito Bem-vinda ao meu mundo De cavalo e boiada Vencer minha vaqueirinha E viver de vaquejada E viver de vaquejada E viver de vaquejada A mão é vaqueiro Joga a mão pra cima e grita Hey, 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 hey Assumo o meu jeito pra tudo Meu estilo é bruto As minhas mãos calejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado Bem desajeitado O meu cheiro é do gato O meu amor é meu cavalo Só ando montado E bem-vinda ao meu mundo Se a boiada, se a boiada Se a boiada não te incomoda E volte meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vinda ao meu mundo Bem-vinda ao teu mundo E se a boiada é meu cavalo é pouco O que tem um mundo pra nós dois lá fora E se a boiada é meu cavalo é pouco E se a boiada é meu cavalo é pouco A boiada é meu cavalo é pouco Seja bem-vindo ao mundo da vaquejada, meu Pai! Amém!